Fala galera, beleza? Você já fez a aula de spinning? Você já está cansado de saber que uma aula de spinning de 45 minutos pode gastar até 550 calorias? Mas aí você deve estar pensando, cadê o princípio da especificidade Rodolfo? Já que é uma aula coletiva, embora eu saiba que o controle da intensidade e do volume de treino não é tão rígido quanto no treino individual, no spinning se ganha em motivação, adesão ao tipo de treino e isso pode garantir resultados surpreendentes. E você quer saber quais são esses resultados? Vem comigo que eu vou te mostrar. E para comprovar os resultados da aula de spinning, foi feito um estudo que avaliou mulheres com sobrepeso por 3 meses, sem modificar a dieta. E sabe quais foram os resultados? E o resultado foi que em 3 meses, elas diminuíram 5% de gordura corporal, aumentaram em 2,6% a massa magra, diminuíram em 9% a frequência cardíaca de repouso e aumentaram o consumo máximo de oxigênio em 8,5%. Um excelente resultado para 3 meses, não é verdade? Isso acontece porque o spinning é uma modalidade intermitente e em geral, essas aulas são feitas em alta intensidade. Mas lembre-se, antes de dar início às aulas de spinning, procure sempre um professor qualificado, lembrando que a boa orientação faz a diferença. Valeu e bons treinos! E aí E aí E aí E aí E aí